Olá, insos e valentinas, migueis e helenas, como estamos? Ai, eu tô bem, eu tô ótimo, eu tô radiante, porque temos a segunda parte da CPI dos Catwalks, modelos anos 90, modelos do Instagram. E, gente, eu tive que parar a primeira parte, porque eu não confio em mim mesmo, quando o quesito é duração dos vídeos. Os vídeos desse canal têm uma longa duração, porque eu falo, e falo, e falo, e eu não sei parar. Se eu continuasse a parte 1 desse vídeo, ia ter simplesmente 90 minutos de vídeo. E isso é demais pra quem posta 3 vídeos por semana. Logo, temos a segunda parte desse vídeo aqui com alguns nomes surpresa, porque eu separei em duas categorias. Anos 90, modelos do Instagram. O formato desse vídeo é o seguinte, vou tirar aqui um papelzinho com a modelo, que eu analiso o Catwalk. Aí, uma é dos anos 90, a outra é do Instagram, tudo perto, tudo pau. E aí, a gente vai analisando, sentindo, assim, a poece ou de flor. Temos também Catwalks que entregam muito. Outros que, na verdade, deixam a falta, né? Uma falta de sal, é uma xixi-lência. Claro que eu poderia colocar mais nomes, mas eu me conheço, né? O intuito aqui não é concorrer ao Oscar com um longa-metragem de 3 minutos e 20, tá? É apenas o YouTube Awards. Existe esse prêmio? Eu não sei, mas eu quero participar. E o gás, quem sou eu? Muito prazer. Eu sou Breno Moreiru. Por favor, me siga, porque eu quero ser rico, ganhar dinheiro. E pra isso, eu tenho que ter seguidores, tá? Tem que ter seguidores pra curtir tudo que eu posso. É por isso que eu falo isso aqui sempre, né? Ai, gente, olha, cansei, entendeu? Já entendi que o pobre, ele passa por várias provações. Eu já passei por todas elas. E aí, agora eu quero dinheiro pra comprar a bolsinha, pra dar close. É isso, tá? Tô doido com a bolsinha de ovo da Simone Rocha. Mas tá 7 mil reais na Farfetch. Eu acho que eu tenho cara de mais um influencer mimadinho pra ocupar as redes sociais, sabe? A brilhantar o seu feed, pois é. Vamos tirar aqui o primeiro papelzinho, ó. Vou mostrar primeiro para a câmera. Nossa, já começou lá embaixo, né? Sem sal! Nossa, esse vídeo começou lá embaixo, né? Você deve estar pensando assim. Ai, o Breno vai detonar sem sal. Acertou. Eu separei aqui um desfile revoltante. Vamos comentar primeiro da beleza do desfile. O cabelo. A maquiagem. A mãozinha aqui, ó. Até igual o Elvis Presley. Eu tô falando do look, porque o catwalk, gente... A menina não sabe nem manter a pose enquanto desce uma escada. A gente viu lá no outro vídeo, cara do Takeshi, parecer que nem tinha escada. O catwalk se manteve. Mas como a gente tá falando de iniciante, né? E eu não tenho paciência pra quem tá começando. Gente, nossa... Se eu fosse a Chanel, eu metia esse véu num banho de salmoura. Pra ele ficar bem salgado, pra ver se pega na sensal. Se bem, né, que o véu devia estar pra frente. Se o véu tá atrás dela, não vai chegar nela. E olha que precisa de muito sal. Pra ver se melhora assim, ó. Um pouquinho assim, ó. Vai, chechelência! Vai! Aqui, ó. Meu Deus! A parada! A cara de sonsa! Nossa, a Chanel! Hater infiltrada! Por que que meteram essa flor aqui, ó? Com um tumor na cabeça dela. E assim, o vídeo é... Kendall Jenner. Os 10 melhores momentos de passarela. Gente, Balmain. Nossa, que cafonagem, né? Não que chamou ela só. Que desfile feio. Sabe o negócio que é? É um catwalk muito qualquer coisa. É desconjuntado. Tudo fica sambando. Esse quadril, chechelento. Os braços. As pernas, olha. Nossa, Fê. Vamos ter um controle de corpo aí? Isso aqui é da Versace. Gente, o povo fica fazendo fancam, no TikTok. Não tem nada demais nesse catwalk. Nossa senhora. Eu sei que ela tenta quebrar o quadril. Mas assim, com esses braços... Fê, você não é a Naomi. Não sei se alguém precisa te avisar. Porque é mais do que óbvio. Você não é a Naomi. Só quem faz joguinho de braço é a Naomi. Você é sem sal. A Naomi é o saleiro. É o mar morto. E você... A areia. Xoxa. Manca. Capinha. A neve. E a cara de bunda. Achando que tá fazendo carão de passarela. Não, a pisada torta. Ô, Fê. Doutor Show. Sabe? Usar uma palmilha que regula os pés. Meu Deus, toda desalinhada. Quantos anos de carre... Carreira. Pra você entregar isso. Esse aqui, ó. Que ela tá fazendo catwalk junto com a Bela Hadid. Gente, desumano o tratamento que a Kendall tá recebendo na Off-White. Colocaram ela do lado da Bela Hadid. Meu Deus, a menina já é comparada. Colocam uma modela boa. Triste. Claro que não poderia faltar ela. Olha, a Off-White Virgil. Que Deus o tenha. Mas assim, se sacaneou muito com a Sensal, né? Quando tentam defender o catwalk da Kendall nesse dia. Falam que... É porque a vibe do desfile era uma coisa mais blasé. Carly Claus. Com esse tanto de roupa. Ainda nem dá pra ver a perna dela. Mas a mulher serviu com um boné deste tamanho na cabeça dela. Aí chega a Sensal. Igual as bonecas que servem entretenimento adulto no GTA. Olha, você que tenta defender a Sensal. Você faz direito? Não, porque assim... Tem que ler o Vadimekum, né? Que é o livro lá do povo do direito. Todinho. Pra achar alguma citação capaz de defender o que essa menina chama de catwalk. Vamos pra próxima aqui, ó. Vamos lavar os olhos. Modelo dos anos 90. Cláudia Schiffer. Gente, você acredita que eu fui parado na rodoviária. E aí um cara... Eu tava lá e não comprei café da manhã. Que eu tava indo viajar. Aí ele me parou na rodoviária e falou assim... Breno. Eu não lembro seu nome, Dizio. Mas ele falou assim... Breno. Analisa o catwalk da Cláudia Schiffer. Eu dedico esse momento a você. Porque, gente... A Cláudia Schiffer... Que mulher bonita. Não. Sério. A beleza... Ela me lembra a Yasmin Brunet. E ela é aquela modelo bem padrão dos anos 90. Bonitona, loura, alta. Ela é muito bonita. Tipo, ela é bem padrão Barbie. Mas... O catwalk... Gente, não é bom. Nossa... Agora... Eu entendo quem defende a Sensal. Porque dizem que ela é bonita. Eu não acho. Porque a Cláudia Schiffer, pelo menos, é bonita naturalmente. Agora, olha esse catwalk. Valentino. A roupa maravilhosa. Eu sou obcecado com esses terninhos de saia dos anos 90. Olha o catwalk dela. Os braços. Chamando Jesus. Tá tão alto que ela tá quase encostando no céu. Agora... Bonita, né? Não dá pra negar. Olha ela de laranja. Meu Deus, ela é muito desengonçada. Cláudia. Você é bonita. E é isso que te salva. Porque, sério. Como diz o Justin Bieber... If you weren't that pretty... I would get rid of you a long time ago. Don't get down. Você é ruim. Kaia Gerber. Gente... Filha da Cindy Crawford, né? Eu achava a Kaia Sensal. Eu me recusava a ver catwalks dela... Pra não ter mais uma Nipple Baby... Na minha lista de Nipple Babies que eu não passo pano. Por esse vídeo, eu falei assim... Tá, vou dar uma chance pra Kaia. Que ela tem cara de Sensal. Gente... Eu gostei do catwalk dela. Serviu um catwalk a lá Sensal? Mais pra Sensal do que pra Xerecuda? Sim. Mas... Não me causa asco. Não me causa angústia. Não me dá pressão baixa pela falta de sal. Eu gosto. Eu gosto de entrar no YouTube e ver esses vídeos de... Runway Compilation. Runway Evolution. E aí, a Kaia, gente... Assim... Não tem nem o que discutir. Ela só tá lá porque ela é filha da Cindy Crawford. E aí, o povo se apega na nostalgia e coloca as Nipple Baby pra trabalhar. Que assim, é só pra dar check-in na passarela. Mas, gente... Aqui, ó... 2018 Spring Summer. Tá com cara de chanel, né? Só porque tem um tweed aqui. Tá um catwalk bem acelerado? Sim. A roupa é ridícula? Também. Mas... A gata entregou? Gente! Olha! Nipple Babies que entregam alguma coisa. Esse aqui eu já acho duro. Que ela tá com esse ternão oversized. Esse blazer, né? Eu gosto de modelo que, na passada, de troca de perna, faz uma linha reta. A Kaia não tá fazendo isso. Nossa, e também tá quicando muito, né? Eu sei que a saia é volumosa. Tem umas penas. O Fih, vamos parar de quicar, né? A gente já tá desgostando, tá? O pano que eu passei já sujou. E o face card dela não é bom, né? Assim... É um catwalk que não tem muita personalidade. Cada um que apareceu aqui, ela tá com um catwalk diferente. Esse da Fendi tá bom. Mas é qualquer coisa, né? Tipo assim, nossa, eu conheço a Kaia pelo catwalk dela. Eu acho que ela anda muito rápido. Olha esse aqui no Alexander Wang. Tipo assim, Fih, calma. Vai chegar a sua hora. Vou dar nota 7 no geral. Vou mais uma de Instamodels. Porque tem mais papel de Instamodels do que modelo nos 90. Emily Ratatouille. Gente, eu nunca vi nem um catwalk dela. Porque ela só se envolve em fofoca. E me recuso também a tentar falar o nome dela. Por mais que eu saiba que é Ratajkowski. Que nome feio, né? Eu não gosto dessas línguas. Polonês, russo. Já morei lá. Temos um passado problemático. Morei na Polônia, na Rússia. O que eu vou fazer na Rússia? É o país preconceituoso daquele. O da Emily Ratatouille. Nossa. Fia. Não é à toa que ela aparece com a Kendall, né? E não é só na aparência. É na xexelência também. Meu Deus. Que catwalk desengonçado. Nossa. Ela aparece um caminhão levando lataria. E a cada quebra-mola, tudo balança. Porque não tem como controlar ali. Tá tudo desconjuntado. Fia. Olha. Ela andando assim, ó. Sua mãe te mandou a força pra passarela? Você queria ficar mexendo no celular, falando com os boyzinhos feios que você pega? Nossa, Emily. Meu Deus. Não. Não. Ó. Que encheche. Nossa. Ela é muito desconjuntada. Meu Deus. A fia não trava aqui, ó. Trava. Trava o torso. Trava o ombro. E é só tá, tá, tá. Ó. Esse de rosa. Não. Meu Deus. Ah. Entendi. É o desfile das costureiras de bairro no shopping. Ela e a pastelzinho de vento desfilando junto pra mostrar a costura da Glaucia e da Neuza. Não. Só pode. Penúltimo papelzinho das modelos anos 90. Kate Moss. Gente, eu achei que a Kate Moss era xerecuda. Eu não gosto das bandeiras e do que que ela representa, não. Sei que hoje ela melhorou. Acho ela bonita. Agora falar com o catwalk dela é bom. Aí você tá exagerando, né? Dura. Ó. Se bater seu ovo com som de madeira. Ela entrega aquela coisa fashion esquisita. Isso não podemos negar. A cara, assim, ó. Meio... Ai, tô tão assustadinha, mas também sensualizando pra câmera. Ela tem cara de tia fumante, sabe? Ela tem cara de suja. Ai, que é a Kate Moss, que não sei o quê. Porque ela vem de um lifestyle horrível. Mas na época o povo ficava... Ah, que eu sei o quê. A Kate Moss xerecuda. Drone. Ah, não. Se tivesse usado menos drone, ia estar desfilando melhor. Meu Deus. Nossa. Kate Moss. Kate... Nossa senhora. Que catwalk. Que ruim. Ó, falta três papel aqui, hein? Atenção nesse vídeo. Muita tensão. Ó, Lila Moaz. A filha da Kate Moss. Vamos ver se é nós. Que ruim ver igual a mãe. Lila, você sabe desfilar ou você só teve a carreira comprada? Fia? Não. Se ela bater numa parede, a parede quebra. Porque ela é mais dura que a parede. Lila do céu. Fia, já ouviu falar de mexer os... Que feiura. Ai, a Ariana Grande usou essa roupa. Eu amo. Nossa, olha ela pra frente. Como um fantasma. Pegou todos os encostos da mãe e foi pra passarela. Meu Deus. Fia. Nossa, é mais um. Ó, já tem a modelo da Neuza. A modelo... Esqueci o nome que eu inventei. E a Lila Moss é a modelo pra desfilar as costuras da Lurdinha. Perna dura. Os braços duros. Sim, fia. Você é igual a boneca. Dura igual. E eu acho que ela não é alta pra passarela. E o gás? 1,68. É a indústria estafadada ao nepotismo, né? Esse aqui é o Richard Queen. Que ela tá de macacão. Gente, toda dura. Olha. Olha, as pernas nem parecem que dobram. Ela é pra Versace. Ai, eu amo essa coleção da Versace. A Versace adora o Nepo Baby também, né? Nunca vi. O último. Esse do Richard Queen. Eu amo o vestido. Sou doido pra usar alguma coisa com essas penas. Mas, nossa, fia. Realmente, viu? Você tava na vibe de velório. Com esse catwalk ruim desse jeito. Putz. Ó, puxou a mamãe. Vou tirar mais um de instamódios. Pra mostrar que elas tão fadadas. Achei excelência. Cara de Lenvin. You guys. Nossa, eu não suporto a Cara. Eu acho ela a mais picme. A mais Nepo Baby. Que se acha engraçada. Ai, tô boazinha. Tô da galera. A sensei que ela teve uns surtos psicóticos. Que ela é estranha. Mas, eu acho que ela se afunda muito nas drogas. E... Nossa, eu tô falando absurdo. Eu acho que ela se afunda muito nas drogas. Eu acho que ela é aquela famosa, rica, solitária. Que é a bichinha rica. Ela tem umas coisas até de família real. Tá? Na família dela. Te juro. Mas, é aquela menina mimada, mimada, mimada. Tão mimada. Que atrapalha aqui, ó. A cabeça dela. Entendeu? Você bate assim. Tuk, tuk, tuk. Nossa, gente. Ela vai igual um robô. Um androide na passarela. Ela é dura. Meu Deus, gente. Não tem um molho. Um sal. Esse aqui de Chanel, que ela tá igual a Frida Kahlo. Com esses arranjos na cabeça. Um batom vermelho horroroso. E a sobrancelha dela é grossa, né? É o Dan Chauzinho. Ô, Fiat, filho da L'Oreal. Que lá que é bagunça. Tem um vídeo aqui pra você assistir. Meu Deus. Ai, que a vibe do desfile era pra ser mais engraçadinha. Foda-se, tá ruim. Não, gente. O catwalk dela é muito ruim. Levanta a cabeça, fia. Vai dar lordose aí, ó. Corcunda. Você não quer ficar corcunda. Ah, não, gente. Ai, gente. Tem as iniciais dela na roupa. Que cafonagem. Queria ser rico esse ponto. Nossa, ó. Não tem personalidade nenhuma. Vamos pra uma dos anos 90. Eu não sei quem é que eu não lembro da lista. Que é uma lista muito longa, hein? Haidee Clun. Nossa, terminamos lá em cima, hein? Tem mais uma ainda. Não fecha o vídeo, não. Não fecha o vídeo, não. Mas é porque, gente, ela foi a minha professora. Porque eu sou uma criança que cresceu assistindo o Project Runway. One day you're in. The next day you're out. Te engano, meu pai. Haidee Clun, minha mãe. Olha, Haidee Clun. Sabe quando você joga o RPG, aí tem aquele hexágono, assim, ou então um pentágono de habilidades? Haidee Clun, pra mim, é uma das pessoas que tem todos completos. 10, 10, 10 de 10. Se o catwalk dela for ruim, ela é engraçada, ela é talentosa, ela é carismática, ela tem uma festa só de Halloween, porque ela é tuc-tuc-tuc da cabeça, belíssima. Nossa, meu sonho com esse ride-clun. Outra que foi difícil de achar o catwalk, agora que eu abri aqui o vídeo, eu lembrei. Que é isso, ela virou personalidade da indústria do entretenimento. E aí o povo só coloca o programa dela, o boy que ela pegou. Eu só achei esse aqui, ó. Que é de um desfile, qualquer coisa. Mas a gente vê que a mulher é xericuda, né? Ela é minha mãe mesmo. Gente, tudo bem que um braço tá chamando Jesus, que ele bate tão alto. Tá quase pegando a mão de Deus. Mas é sobre a passada e o quadril. E a Haidee é bonita, né? E eu amo o sotaque dela. Eu amo alemães, quando eles estão falando em inglês bonitinho. Eu achava alemão uma língua muito bruta. Mas aí depois eu assisti Dark, aquela série da Netflix que é alemã. Aí você fala, é legalzinho. E eu falo um pouco do sueco. Tô no intermediário do sueco. Apesar de serem países próximos, a língua não é nada parecida. O sueco tem ali um ritmo. O alemão é só... Mas eu aprendi a apreciar. E eu acho tão bonita a Haidee falando. Nossa, eu sou muito fã da Haidee. Gente, ela é uma das minhas top models preferidas. Eu queria achar mais catwalk dela, mas eu realmente não achei aqui. Aliás, tem muito catwalk dela nos desfiles da Victoria's Secret. Mas aí é uma vibe muito diferente. Como eu tô analisando catwalk de passarela, raiz, eu não quis colocar da Victoria's Secret. Mas se você pedir muito, eu posso fazer um videozinho analisando catwalks da Victoria's Secret, tá bom? Mas tem que comentar muito, gente. Gente, a meta é 10 mil likes e... 10 mil likes é fácil, né? 20 mil likes e 700 comentários. Mil comentários, né? Pra combinar. Ai, como é bom falar de gente talentosa, né? Eu e Haidee. O último papelzinho. Quem será a modelo de Instagram? Winnie Harlow. Essa também foi difícil, viu, you guys? De achar coisa dela, porque é isso, virou da indústria, né? Mas a Winnie Harlow, ela levanta uma bandeira de pessoas com vitílico, que eu acho muito legal. Tem até Barbie dela. E a mulher é bonita, né? Esse desfile aqui, da Moschino. Eu amo a roupa. Eu gosto que, assim, ela sabe que ela tem um molho. Eu gosto que é um catwalk mais cansado. Mas a bicha é bonita, né? É xerecuda. Não, não dá tchauzinho, não. Mas é paloreal esse aqui, né? Mas mesmo assim, olha a passada. Olha a troca de perna, o quadril. Olha aqui, ó. Quando a modelo faz assim, trema nas suas bases. Porque ela sabe que ela é xerecuda. E ela alterna muito, ó. Eu vou te dominar, vou sorrir. Dominar, sorrir. É unihar. Você não é só um rostinho bonito, né? Puta que pariu. Pode ver ali, ó. Que passarela da L'Oreal molhada. Pua, senhor de flor. Ela tem o quê, né? De filha da Naomi, eu senti. Não sei se eu tô doido. Mas vai ter que assistir as duas partes desse vídeo. Pra entender. Porque a da Naomi tá na primeira parte. As Nipple Babies estão bem fraquinhas. As Instamodels, que não são Nipple Babies. Que tiveram que trabalhar. A gente vê que é uma dedicação no trabalho que se mostra na passarela. Pois bem. Gostou dessa outra CPI do Catwalk? Com um vídeo bem prometido aqui. Que é a comparação de modelos dos anos 90 com modelos do Instagram. Quero saber também se você acha que esse vídeo rende uma parte 3. Comenta. Comenta aqui. Muito obrigado com a sua companhia. Muito obrigado aos registrais membros. Pela ajuda no canal. E te espero no próximo vídeo, neném. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.